Olá, tudo bem? Primeiramente é uma honra para mim poder estar participando do Congresso de Preparação para a Aposentadoria. Eu vou estar falando com vocês sobre como você pode transformar o seu conhecimento em renda após a sua aposentadoria. Você conhece pessoas que normalmente passam a vida inteira apenas falando quando eu me aposentar eu vou ser feliz, quando eu me aposentar eu vou poder viajar, quando eu me aposentar eu vou poder curtir a vida, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim, passa uma vida toda trabalhando e impressionante é que ao mesmo tempo que a pessoa passa falando que quando ele se aposentar ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro e aí vai poder realizar meus sonhos, ele não faz um planejamento da aposentadoria. Uma das grandes dificuldades da pessoa logo depois de aposentado é não ter planejado a aposentadoria. Na verdade o ideal seria que pelo menos cinco anos antes de se aposentar nós começássemos a preparar a nossa vida pós aposentadoria. Por quê? Porque muitas vezes quando você se aposenta você não fez, só achou que ia poder viver uma vida de tranquilidade. Mas muitas vezes a realidade é muito diferente e eu como sou aposentada sei o quanto que muda a vida enquanto você está nativa e quando você passa para a vida de inativo. E aí aquele planejamento que não foi feito, muitas vezes o sonho ficou na cabeça, não teve um planejamento, você não se estruturou e muitas vezes não é nem se estruturar apenas na questão financeira, é se estruturar principalmente emocionalmente. Porque quando nós começamos a nos sentir inútil, logo depois da aposentadoria, aí a gente começa muitas vezes a se entristecer e muitas vezes entra até em depressão e desânimo. E quando entra no desânimo, parece que tem um véu, uma venda na frente dos olhos e não consegue ver alternativa à sua frente. Então é importante esse planejamento. Faça esse planejamento realmente, se prepare emocionalmente, prepare a sua autoestima, prepare também na questão cognitiva, no intelectual, faz uma preparação financeira, os passos, como que vai ser, o que você quer fazer, como você está planejando a sua vida. Mas pense, olhe a experiência, olhe ao seu redor, veja como estão as pessoas que se aposentaram ao seu redor. Muitas vezes você vai ver que muitas delas não estão realmente aproveitando a vida, simplesmente às vezes se aposenta e o pijama vira uniforme. Levanta com aquele pijama, daqui a pouco toma banho, bota o pijama de novo e se bobear, passa um dia sem tirar o pijama. Então isso é muito perigoso, inclusive, porque você vai acabando entrando num certo desânimo. A vida começa a não fluir e quando não flui, você começa a ter problemas com você mesmo. Uma outra questão é você também saber priorizar o que é importante para você. Porque normalmente quando a pessoa se aposenta, se ela não estiver desenvolvendo nenhum tipo de trabalho, ela normalmente muda de nome e vira o jaque. Já que você não está trabalhando, você busca as crianças na escola. Já que você não está trabalhando, você cuida do neto. Já que você não está trabalhando, você vai ao mercado, você vai levar o plano ao médico, ou você vai fazer a companhia para o outro no hospital. E aí, enfim, os seus planos vão ficando de lado porque você não fez um planejamento. Então é muito importante que você faça isso. E já vai começando a pensar também em que habilidades você gostaria de desenvolver. Porque você vai perceber que no máximo dois anos após a aposentadoria, se vamos supor que você resolveu simplesmente curtir a vida, ficar em casa, dormir até mais tarde, assistir filme, você vai começar a cansar um pouco dessa vida. E aí você começa a se sentir necessidade de ser útil. Necessidade, muitas vezes, de fazer alguma coisa. E por que essa alguma coisa que você gostaria de fazer não pode ser transformada numa renda para melhorar ainda mais a sua vida? Porque o ser humano tem cinco necessidades básicas na vida dele. Ele tem necessidade de amar e ser amado. Tem a necessidade de ser elogiado. Todos nós gostamos de ser elogiado. Infelizmente, no Brasil, a cada 18 críticas, nós fazemos um elogio. Mas nós queremos ser elogiado. Quantas vezes, por exemplo, quando você faz lá um pudim para uma pessoa da sua família que adora comer o pudim e você pergunta, gostou do pudim e o que você, na verdade, está querendo? Elogio. Você quer um elogio. Nós temos necessidade de ser reconhecido. Que o nosso valor como pessoa, o valor daquilo que nós fazemos, seja reconhecido. Nós também temos a necessidade de ser útil. Todos nós queremos ser útil. Porque é muito importante se sentir útil. Saber que aquilo que você faz contribui com a vida de outras pessoas e da sua também. Agora, você pode usar essa sua forma de ser útil de várias formas. Você pode ser útil contribuindo com algumas pessoas, fazendo um trabalho voluntário ou transformando toda a sua experiência e todo o conhecimento em renda. Vamos ver algumas formas de como você pode fazer isso? Bom, eu já sou aposentada e já ouvi muitos amigos e conheço muitas histórias de pessoas que muitas vezes passam a sua vida toda falando o como sua vida vai ser linda e maravilhosa após a aposentadoria. Mas, infelizmente, nem bem é assim. Você conhece alguém que fez tanto planejamento, sonhou tanto com a aposentadoria tranquila, que ele pudesse realmente viajar, passear, descansar. E quando se aposentou, não foi bem assim? Ou, muitas vezes também, passamos a vida inteira deixando nossos sonhos todos para serem realizados após a aposentadoria. E isso nem sempre é possível. Com certeza, você também conhece alguém que já passou por isso. Ou você mesmo, que nesse momento nos assiste. Então, eu vou falar um pouco com vocês sobre essa questão de como você pode viver uma aposentadoria tranquila e feliz e, ao mesmo tempo, poder ocupar o seu tempo. Até mesmo porque as pesquisas apontam que grande parte das pessoas que não planejam sua aposentadoria, que simplesmente acham que vão poder dormir, acordar até mais tarde, fazer caminhada, assistir filme e ficar em casa tranquilo, logo acaba se cansando de tudo isso e, muitas vezes, adoece e até acaba morrendo. Então, é muito importante que você planeje bem a sua aposentadoria, independente se você quer ampliar a sua renda após a aposentadoria ou não. Isso sem contar que, após a aposentadoria, normalmente, o benefício que recebemos começa sempre a diminuir ao invés de aumentar, porque a correção dificilmente acompanha a inflação e, com isso, muitas vezes, o nosso dinheiro vai ficando mais curto e nem sempre você consegue usufruir como gostaria. Então, vamos lá. Vamos pensar em planejar bem a sua aposentadoria. Muitas pessoas têm feito, inclusive, uma bela e linda carreira com horário livre, fazendo a sua própria agenda após se aposentar. Por exemplo, alguns aproveitam algo que sabem fazer muito bem ou algo que, de repente, até era um hobby, algo que ele tem prazer de fazer, que ele gosta muito e transforma essa habilidade em renda. Isso não significa que ele tem que voltar a trabalhar, a cumprir horário, a ter relógio ponto pra bater e toda essa questão e continuar escravo do tempo e sempre sem liberdade de tempo pra fazer o que ele gosta. Quando você escolhe ser autônomo, ser uma pessoa que é um profissional liberal, fazer algo que você pode ajustar os seus horários, isso, com certeza, vai fazer com que você consiga ampliar a sua renda, ter tempo disponível, fazer a sua própria agenda e aí sim ter recursos financeiros pra viajar, passear, comprar algo que você gosta e viver uma vida confortável. Você consegue equilibrar lazer, diversão, qualidade de vida e trabalho. E trabalho com prazer, trabalho com alegria. Outros pegam todo o seu conhecimento, porque quanto vale o conhecimento que você adquiriu durante todo o tempo da sua carreira enquanto você trabalhava? Com certeza vale muito a sua experiência. E muitas vezes você se aposentou aí com a idade ainda em plena ação, está totalmente ativo, com capacidade pra produzir muito e não vai querer, muitas vezes, deixar todo esse conhecimento aí guardado sem compartilhar e trabalhar isso com outras pessoas e poder oferecer e socializar tudo isso e, além disso, ainda ganhar dinheiro por isso, ser remunerado por isso. Então você pode também, por exemplo, prestar assessoria. Assessoria também é algo que se dá pra ganhar bem, fazer a sua agenda e trabalhar de acordo com a sua vontade, a sua disponibilidade e não deixando seus projetos de pós-aposentado na gaveta. Outra questão são as consultorias. Você também pode prestar consultoria. Pode se tornar um coach. Profissão hoje que cresce muito no Brasil, cresce assim avassaladoramente e é muito importante que você, de repente, pode se tornar um coach e pegar o seu conhecimento e contribuir com a vida de outras pessoas. Você também pode, por exemplo, como eu passei minha vida toda dentro da educação, 25 anos atuando, na verdade, 27 anos atuando na educação, como professora, como orientadora pedagógica, como diretor de escola, também tive a oportunidade de conhecer vários amigos professores que se aposentaram e pegaram todo o seu conhecimento na educação, fizeram outros cursos de pós-de-mestrado e, após se aposentar como professores, não retornaram a dar aula todos os dias de segunda a sexta, mas foram dar aula em pós-graduação, escrever artigos, participar de alguma publicação em revista, fazer alguma pesquisa, contribuir com uma assessoria em uma escola, em prefeituras, em secretarias de educação e não voltaram a ter que cumprir horário, mas conseguem ter uma renda legal e ainda poder viajar, passear e curtir a sua vida, a sua aposentadoria, como ele sempre planejou. Outros podem simplesmente escrever livros, vai fazer palestras, porque muitas vezes o seu conhecimento também pode ser transformado em treinamento, workshops, seminário, palestras e tudo isso você vai acabar contribuindo com a sua renda e você não está se tornando a voltar a ser uma pessoa que tem que ter horário certo para cumprir e, com isso, deixando seus sonhos de lado. Outros ainda colocam o seu conhecimento, muitas vezes não para transformar em renda, mas para se transformar em um benefício social, vão atuar em algum trabalho voluntário, aonde ele pode fazer, no dia que ele tem disponibilidade, na hora que ele tem disponibilidade e, com isso, poder usufruir bem do seu tempo e contribuir com o seu conhecimento e poder se sentir realmente uma pessoa que está sendo útil, em plena produtividade e contribuindo com uma nação, com a sua vida, com os seus familiares. E muitos, infelizmente, muitos também, nesse processo de transição de aposentadoria, que às vezes até planejaram realmente ficaram em sua casa tranquila, que não querem fazer assessoria, nem dar aula, nem consultoria, nem ser coach, simplesmente querem viver a vida de aposentado. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Não é possível porque, muitas vezes, vem neto, se estudaram, ajuda para o filho, então a gente tem visto muitas pessoas que se aposentam retornar ao mercado de trabalho e, muitas vezes, porque não planejou usar realmente seu conhecimento para poder atuar de acordo com ele mesmo, possa fazer a sua agenda, tendo que retornar realmente a cumprir horário, de oito horas por dia, trabalhando todos os dias, para poder ampliar a renda, porque, às vezes, começa a gastar mais com o medicamento, começa a adoecer, quer ajudar os netos a estudarem, precisa contribuir com os filhos, enfim, não fez um planejamento ao longo da vida e, às vezes, tem que voltar a cumprir o horário realmente. Então, é importante você que está assistindo o congresso agora que comece a pensar que, caso você queira continuar com a sua vida ativa, produzindo realmente, trabalhando, oferecendo seu conhecimento, sua experiência, de alguma forma, para a nossa nação, para a sua cidade, para o seu estado, que você já comece a fazer esse planejamento, fazer essa transição. O gerente do SEBRAE de São Paulo, Paulo Marcelo Tavares, ele diz, em uma entrevista ao Jornal Econômico, que é cada vez maior o número de pessoas aposentadas que voltam ao mercado de trabalho, mas como empreendedor. Por quê? Porque quando a pessoa se aposenta, muitas vezes, como ela já tem uma renda fixa, e isso faz parte do ser humano, o ser humano tem uma necessidade de se sentir seguro, ele faz parte das necessidades básicas do ser humano se sentir que ele tem, saber que ele tem uma renda, que ele vai contar com aquela renda todo mês, que aquilo traz segurança para ele, traz estabilidade para ele. E quando ele se aposenta, que ele acaba sabendo que ele tem uma renda, o seu benefício, todos os meses ele pode contar com ele, que vai estar lá no banco, o que que ele acaba se tranquilizando mais e desperta o seu espírito empreendedor. Então, de acordo com o gerente Paulo Tavares, cada vez maior o número de aposentados que se tornam empreendedor. E muitos, até como, às vezes, não tem muito recurso, pode pensar, mas se torna um empreendedor, eu preciso ter muito dinheiro para abrir uma empresa? Não. Muitas vezes não precisa tanto. Hoje tem várias franquias que são, assim, de um valor mais barato, de valor mais econômico, que uma pessoa que se aposentou tem condições de investir e, de repente, se realizar e se sentir realmente uma pessoa capaz que está produzindo, ter a sua renda, ampliar os seus recursos financeiros e poder realizar seus sonhos. Mas você pode estar se perguntando aí, mas se eu voltar a ser um empresário, se eu for um empresário pós-aposentado, eu não vou poder ter liberdade. Pode sim, desde que você tenha uma equipe que possa cuidar da sua empresa, que pode cuidar do seu negócio. E quando, às vezes, a franquia é pequena e não precisa de uma equipe tão grande e você pode ter o seu negócio e, ao mesmo tempo, viver a sua vida de tranquilidade, qualidade de vida e poder se ocupar. E sentir-se útil, que isso é muito importante, também faz parte da necessidade do ser humano se sentir útil. Quando nós começamos a se sentir inútil, muitas vezes nós começamos a adoecer. E aí nem vamos ter qualidade de vida para viajar, curtir os netos, assistir seus filmes e descansar e viver uma vida prazerosa e feliz, que você merece, que, afinal de contas, trabalhou tanto para isso. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que abriram franquias. Conheço, inclusive, uma professora de universidade que se aposentou e imaginava que ia viver aquela vida mesmo de aposentada, de levantar, ficar até tarde, pijama, tranquila. Mas chegou dois anos de aposentada, ela viu que aquela vida estava se tornando chata, não estava muito legal. O que ela fez? Comprou uma franquia de escola de inglês para crianças, já que ela tinha uma certa paixão pelo inglês. E está muito bem, muito bem sucedida, tem sua renda, viaja, passeia e tem sua equipe que toma conta da sua escola. Eu, antes de me aposentar, quando vi que ia me aposentar aos 53 anos de idade, vi que eu ainda estava em plena capacidade de produzir. O que eu comecei a fazer? Comecei a divulgar mais as minhas palestras, porque atuo como palestrante, e comecei também a fazer a transição. Como a educação sempre foi a paixão da minha vida, e toda a minha experiência praticamente foi baseada na educação, eu montei um polo educacional. O meu polo educacional, trabalho com ele, agora já aposentada, fiquei três anos no período de transição, iniciando, gradativamente, ele foi ganhando corpo, quando eu me aposentei, ele já estava em um andamento bem razoável, e hoje caminha muito bem. Mas eu fiz um período de transição de três anos, antes da aposentadoria, e realmente colocar o negócio para dar mais gás no negócio. E hoje eu trabalho com os cursos de pós-graduação, trabalho como coach para concursos e provas, e com isso, eu ocupo o meu tempo, faço a minha agenda, e quando eu tenho que viajar, ter os meus compromissos particulares, consigo fazer isso com tranquilidade, e ainda ter a empresa que atua com aquilo que eu amo e sou apaixonada por fazer. E eu tenho certeza que você que já está aposentado, ou está se preparando para aposentar, tem algo que você gostaria de fazer, e de repente isso pode trazer renda. Você já pensou nisso? Já parou para pensar quanto vale o seu conhecimento, e como você pode transformar isso em renda? Talvez você esteja aí com o seu benefício meio apertado, fazendo muita economia, muitas vezes não está conseguindo dar conta realmente, gostaria de ganhar um pouco mais, ter um pouco mais de renda para você poder viajar, passear, e de repente você passou lá a vida inteira, ah, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e agora você se aposentou, eu falo, o dinheiro é curto e não dá. Então eu gostaria de te convidar a pensar nisso, como que o seu conhecimento, a sua experiência, ou aquilo que você sabe fazer muito bem, mesmo que você não utilizou isso durante o seu período enquanto trabalhador, pense nisso, e veja como você pode transformar todo esse seu conhecimento, essa sua habilidade em renda, e poder ampliar a sua renda, ter mais recursos financeiros, e com certeza também mais recursos emocionais, mais alegria, mais prazer, mais satisfação de viver, mais qualidade de vida, e poder começar a colocar os seus sonhos em prática, em ação, e ver cada dia mais você caminhando em direção aos seus objetivos. Eu desejo a você muito sucesso e que você realmente consiga ter uma aposentadoria feliz, saudável e próspera.